Há um bom tempo eu estava procurando um curso voltado para a área. Eu fiz engenharia elétrica, eu fui fazer eletrônica e essa segmentação hospitalar precisa ter um curso bem específico. Foi quando eu encontrei da Santa Casa. Por conta do curso, toda a extensão dele, todas as disciplinas e conteúdos, eu optei por vir aqui, por ter uma grade muito mais ampla, muito mais voltada para essa área que eu procurava atingir. Por eu ter feito engenharia, eu achei que o curso seria um pouco mais fraco nessa parte de exatas. Por ser uma faculdade mais voltada para Medicina, fui surpreendido tanto pelo corpo docente quanto por conteúdo. Os professores são muito bem qualificados, a didática de ensino aqui é muito superior. Fui muito bem surpreendido e é um curso que eu recomendo a todos. Música